Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é mais um vídeo de conjunto com o nosso grupo de vídeos blogueira gravando e hoje a gente vai mostrar pra vocês as top 5 melhores bases, tá? Lembrando que se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu joinha que me ajuda muito na divulgação, deixa o seu comentário dizendo o que você achou no final do vídeo, sugestões de vídeo pra eu poder gravar mais e mais pra vocês, tá bom? Então hoje é os top 5 melhores bases, assim, as bases favoritas, top 5, enfim, são as minhas melhores bases que eu tenho mais usado no momento, as que eu tenho de melhor indicação, principalmente pra pele oleosa, pele negra e oleosa, tá? Então lembrando que eu vou deixar o link de todas que também vão gravar esse tema pra vocês ficarem ligadinhas aí e acompanharem as também top 5 melhores bases favoritas delas, tá bom? Então vamos lá comigo conhecer minhas bases favoritas. Eu separei aqui as minhas bases favoritas da vida pra sempre e vou mostrar pra vocês. Eu tenho muitas bases favoritas, gente, mas assim, claro, sempre tem aquelas que é as favoritinhas do meu coração. Eu vou começar da última. Entenderam, né? Top 5. Top 5, 5 bases favoritas. Vamos lá. Uma que eu vou mostrar pra vocês que eu sou apaixonada, que ela não tem mais, ela não tem mais, que é a base da Aviva da Jekiti, a base mate escura de 30 gramas, é essa base aqui. Eu comprei ela quando eu vendia, rendia a Jekiti, e depois eu queria outra pra estoque e já não tinha mais, gente. Essa aqui é uma das melhores bases que eu já testei. Ela custa em média 30 reais e é uma base maravilhosa, super mate, com a cobertura média. Maravilhosa. Simplesmente apaixonei, mas eu vou falar aqui pra vocês que é a minha favorita, mas ela não vende mais. Então, muito triste, porque eu simplesmente amo essa base. Então, por isso aí que ela vai ficar no meu quinto lugar de favorita, porque não tem mais uma palhaçada. Só tem a cor clara e a média. Então, pra quem for clara e média, ainda tem cor pra vocês, mas essa daqui escura pras minhas amadinhas pretinhas aí não tem mais. Então, essa aqui fica em quinto lugar, porque não tem mais, mas ela é maravilhosa. Então, quem tiver a pele clara, a média, compra a clara e média, vocês vão gostar, porque ela é mara, mara, mara. Em quarto lugar ali, gente, há muito tempo que eu tenho esse BB Queen. Eu amo ele, eu uso ele muito no dia a dia, que ele é o BB Queen da L'Oreal 5 em 1, na cor escura que foi lançado. Já tenho esse aqui há muito tempo e ainda uso ele, ele ainda funciona muito na minha pele. Às vezes ele fica um pouquinho mais claro, dependendo quando eu tomo muito sol, tipo agora que eu tô mais bronzeada aí. Aí ele fica um pouco mais claro, mas ele ainda é um dos meus favoritos da vida. Ele tem uma cobertura de média, ele deixa a pele maravilhosa no outro dia, quando você lava o rosto, você sente a diferença, sabe? E eu sou apaixonada por ele, custa em média de 30 e poucos reais aí, até uns 40. Mas vale super a pena, que em quarto lugar fica aí pro BB Queen da L'Oreal, na cor escura. Tem a cor clara, média e escura, e o meu na cor escura dá certo no meu tom de pele. Então, se você for um pouco mais escuro aqui hoje, já não dá, porque quando eu tô assim nesse tom que eu tô agora já, ele já fica um pouco claro pra mim, então eu tenho que dar aquelas misturadas básicas da vida. Em terceiro lugar, é a Colorstay da Revlon. Ela é uma das minhas favoritaças, mas eu não vou pôr ela em primeiro, talvez, pelo preço, porque como eu sempre gosto de indicar coisas boas e baratas pra vocês, ela é um pouco mais cara, eu paguei em torno de 60 e poucos reais nela. Ela é a Colorstay da Revlon, que fala que ela dura 24 horas, gente. Essa base é maravilhosa, ela é uma cobertura reboco, sabe? Quando você quer aquela cobertura pra não mostrar nada, nem a sua expressão, ela mostra direito de tão reboco que ela é, tô brincando, gente. Mas ela é maravilhosa, eu sou apaixonada pelo cheiro dessa base, ó. Ela não tem aplicador em nada, você abre aqui direto. Eu já usei muito ela, mas tipo, eu usei só um dedo até hoje. E ela é maravilhosa, com a cobertura 100%. Ela é super seca, ela não marca nas minhas linhas, ela dura ali o dia inteiro, a noite toda, sabe? Aquela base guerreira mesmo, pra todas as horas, é ela, mas o preço dela é um pouquinho elevado, porque ela não é nacional, né? Mas agora a Revlon já tem em todo lugar, mas eu paguei em torno de 60 e poucos reais nela, já faz bastante tempo. Eu lembro que eu comprei até pelo Facebook essa base. Realmente ela vale muito a pena, porque ela é maravilhosa em terceiro lugar. Agora, as minhas duas primeiríssimas aí, favoritinhas da vida. Em segundo lugar, eu vou colocar essa daqui, que ela é a base efeito mate da Vult. Essa aqui foi aquelas lá primeiríssima que eles lançaram antes da Ultimate, e das outras, essa daqui é a mate normal. Eu testei as outras, mas nenhuma ganhou tanto no meu coração quanto essa. Essa daqui foi uma das primeiras. A minha cor marrom 2, gente, ela não tem quase nada. Eu tô regrando aqui ela, porque eu preciso comprar outra. Gente, eu acho que é a primeira vez na vida, assim, que eu gasto uma base. Eu já gastei uma da Ruby Rose, das primeiras, e agora eu gastei uma dessa. Ela tem quase nadíssima mesmo, que eu dá pra me usar uma vez, no máximo, espremendo, cortando o tubo e passando o que ele tá aqui dentro. Mas essa é uma base que eu usei muito, assim, claro, até acabar. Mas eu gosto muito dela, ela não deixa o efeito super pesado na minha pele. Ela deixa o efeito bem legal. Cobre bem o que eu preciso, mas não 100%. Deixa a minha pele super sequinha. Aguenta a minha oleosidade dele por muitas e muitas horas. Não igual a Color Stay, mas ela aguenta bem a minha oleosidade. Com pó, então, mara. Com pózinho, então, ela fica maravilhosa. E eu amo ela, que fala pra pele misturosa na maduração. E é simplesmente a que eu amo a cor marrom 2. E essa daqui, gente, eu comprei ela, eu não lembro, eu paguei 30 reais também, eu acho, em média. A mais cara, como eu falei, é a Color Stay. Mas tirando isso, é a média de 20, 30 reais. E essa em segundo lugar. E agora, a minha primeira favorita da vida é a Ruby Rose. Essa daqui é a reformulada que eu recebi no evento do Claudio. Até que no vídeo dela, não, eu fiz um vídeo, mas vai ser depois desse vídeo aqui. E essa aqui é a minha favorita da vida, por quê? Porque ela é maravilhosa em produto, ela é perfeita e o preço dela, gente. A minha, essa daqui, eu não paguei por ela, não recebi da Ruby Rose no evento. Mas ela custa, em média, 6, 7 reais, 10 até 15 reais, você encontra em lojinhas online. E essa base é simplesmente maravilhosa, gente. É uma base com 29ml, a minha é a cor L16, pra quem quiser referência. E ela é maravilhosa, essa é a reformulada, ela é ainda mais mate, Ela tem uma durabilidade ainda melhor na minha pele, ela segura bem a honestidade. E você paga 15 reais uma base que tem tudo isso, Ela tem uma cobertura de média pra pesada, você pode construir camadas. Eu uso uma camada, eu tô com ela hoje no meu rosto, eu apliquei ela já tem um tempo. Somente uma camada, eu não apliquei pó, eu só apliquei ela. E apliquei blush, porque eu tô meio que fazendo aí um vídeo dela pra vocês, ainda falta terminar. Mas enfim, não apliquei pó, ela é um efeito maravilhoso, gente. Eu amo essa base, e pelo preço dela, então, o Ruby Rose aí mais uma vez acertou. Porque ela é maravilhosa, então essa daqui fica em primeiríssimo lugar. Pela qualidade, custo-benefício, preço, embalagem, tudo, disparado aí. Ah, e cartela de tons, porque além da L16, tem muito mais escura que essas. Cartela de tons, porque ela tem muitos tons, então ela vem em tudo. Em tons, em preço, em textura, em mate, maravilhosa. Eu sou simplesmente apaixonada pela marca. Gente, agora aqui, Ruby Rose tá tipo um boom, mas tipo, antes quando eu tinha aquela base bem pobrinha, que vendia na armada em Fernandes, que ainda vende, né, claro. Mas era uma embalagem toda transparentezinha. Eu já fiz um vídeo dela, tipo, muito velho, foi um dos meus primeiros vídeos. E eu sempre indiquei a marca, eu sou apaixonada por ela, amo de paixão. E uso muito, então eu já usei um tubo. Essa daqui é a Revomod, é o primeiro tubo que eu tô usando. Mas eu já tinha outro, ó. Também a L16 dela. E essa daqui, Mara. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo. São as minhas top 5, minhas bases favoritas da vida aí, que eu tô usado ultimamente. Todas com preço acessível, um pouco mais caro é a Revlon. Mas se você quer uma base pra você investir pra sair, pra balada, pra quem vai pra noite, assim, quer uma pele intacta a noite inteira, vale a pena sim. Mas a Ruby Rose também não deixa nada a desejar. Você sela com pózinho, leva um lencinho pra tirar a oleosidade. Você consegue aí passar a noite toda aí com a sua base. Visite o canal das meninas pra vocês verem as favoritas delas também, porque aqui é referência em pele negra e oleosa e elas têm pele clara e mista e seca, assim, enfim. É isso. Não deixe de se inscrever aqui no vídeo, gente. Deixe seu joinha que me ajuda muito. Compartilhe aí com suas amigas. Não esqueça também de me seguir no Instagram, que eu sempre posto stories lá e aí fico postando do dia e muitas vezes vocês nem vêem. Mas eu vou deixar o meu Insta aqui, arroba marivaiidade do ovo pra vocês irem lá me seguir. É isso. Um super beijo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.